Eu sou o Vinícius Leite Motel de Santos, tenho 21 anos e sou de Salvador. Quem me indicou foi meu amigo Samuel, a gente é amigo há um bom tempo já em se conhecendo o palégio. Eu já fui em três academias diferentes, mas a Smart Fit foi a melhor que eu já fui. Desde o equipamento até o pessoal aqui da recepção, os professores, todo mundo é bem atencioso. E não pretendo mudar daqui não. Meu nome é Thiago, tenho 30 anos e eu fiquei sabendo de hoje, né, com a traca livre aqui na Smart. Inclusive eu acabei de treinar. Cara, incomparável. Aparelhagem, atenção do professor, a Smart viva assim pra diferenciar mesmo. Essa questão de dizerem que o professor não dá atenção, a Smart quebrou esse tabu. O professor aqui é atencioso demais e vim praticar. Ganhar o aluno aí. Trazer uma amiga pra treinar é uma experiência muito mais divertida, deixa o treino muito mais dinâmico. É muito mais legal quando você tá com mais gente, né. Essa conversa, se ajuda, acaba deixando tudo mais empolgante. Tchau. 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 Tchau.